Falando, então, desse experimentar da graça, do amor e do poder de Deus de forma ainda mais intensa, de maneira ainda mais presente, de forma mais poderosa, é que ele chega no capítulo 4, onde nós nos encontramos. E aqui no capítulo 4, ele começa a falar sobre a nossa vocação. Ele começa dizendo, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fosse chamado. Qual foi a nossa vocação? Onde está a nossa vocação registrada nesse livro? Está lá no capítulo 1. Fomos eleitos para sermos santos, fomos predestinados para sermos introduzidos na família de Deus. E ao fazer isso, então, ele relembra os efésios para que andem como pessoas que foram vocacionadas para serem santos e pessoas que foram predestinadas para fazerem parte da família de Deus. E, de fato, é impossível ser família de Deus, participar da família de Deus, numa condição de pecado, de inimizade e de morte espiritual. Não dá para ser família de Deus, sendo inimigo de Deus, ainda que muitas famílias tenham se destruído por causa de inimizades. Mas a família de Deus, não. Apenas aqueles a quem Deus ama e quer bem, e aqueles que são amados por Deus, respondem em amor a Deus. E é por isso que ele chega no capítulo 4, rogando, chamando a atenção dos efésios para a vocação para a qual eles foram vocacionados, chamados pelo próprio Senhor. Mas há dois aspectos que precisam ser compreendidos para o exercício dessa vocação, de maneira que a virtude que deve fluir de nós, como consequência da obra do Espírito Santo, deve estar presente nas nossas vidas, deve se refletir no nosso caráter e deve alcançar o próximo. E as duas virtudes que Paulo vai trabalhar aqui, que são frutos do Espírito, são humildade e mansidão. Paulo começa, então, dizendo, no verso 2, Essas duas expressões aqui que nós encontramos no texto bíblico, elas se referem a duas virtudes que procedem do Espírito. Eu vou me deter primeiro à palavra mansidão. A mansidão não é uma atitude de uma pessoa passiva, não é uma atitude de uma pessoa que nunca reage, não é uma atitude de uma pessoa que é fraca, que é frágil, que é limitada. Não. A mansidão, ela, na verdade, ela é a suavidade dos fortes. A mansidão é a capacidade de ir tendo força, é a capacidade de ter poder, é a capacidade de ter vigor, é a capacidade de agir, mas não se submeter aos impulsos da natureza humana. Na verdade, a mansidão, ela é um atributo, um fruto do Espírito que deve ser desenvolvido e que está diretamente relacionada com o domínio próprio. É interessante porque, no original, essa palavra mansidão, ela traz a ideia de uma brisa suave. Quando se refere a objetos ou algo do tipo, a ideia é de uma brisa suave. E quando se fala de pessoas, é de alguém quebrando, que é gracioso. Aristóteles, filósofo grego, ele vai dizer que mansidão é o meio termo entre a ira extrema e a ausência de ira. A mansidão não está na ira extrema, de fato, é contraditório, mas tampouco a mansidão está na ausência de ira. A mansidão não é aquela pessoa que é passiva, que é pacata, e que aguenta e que tolera todas as coisas e que não tem capacidade de agir ou reagir. A mansidão não é para aquelas pessoas que nós chamamos, ou muitas vezes dizemos, que elas são passivas demais. A mansidão, na verdade, é um meio termo. É a capacidade de ter no poder, a capacidade de, conseguindo reagir, não fazê-lo. Segundo essa palavra aqui, a ideia de mansidão, ou esse termo, era utilizado, inclusive, para amansar animais. E aqui é a segunda lição que nós aprendemos. Primeiro, que a mansidão não é uma atitude de passividade extrema, não é uma ausência total de ira. Você pode se irar, você pode até se indignar, mas o manso domina isso. O manso tem um autocontrole. O segundo aspecto da vida de mansidão é que a mansidão, ela não é algo que vem de nós, mas vem de fora. Esse termo era utilizado também para domar animais, para amansar animais. Imagine aqueles cavalos selvagens, bravos, ou como o Paulo, 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 por que me persegues? Dura coisa, recalcitrares contra o aguilhão. O aguilhão era uma lança com uma ponta muito afiada que era utilizada para machucar, para amansar o animal. O animal, o boi brabo lá, e às vezes, quando ele se voltava, batia na ponta e aquilo era utilizado para amansar o animal. E esse termo aqui, ele traz essa ideia, de alguém que amansa outra pessoa. E é exatamente isso que o Espírito faz de nós. No poder do Espírito, nós somos levados da condição de pessoas que têm o pavio curto, que são fáceis de se irar, e que se iram de forma extrema para pessoas que conseguem dominar a ira, para as pessoas que conseguem vencer a ira e não serem vencidos por ela. Para pessoas que têm a capacidade de reagir, de devolver o mal com o mal ou de aplicar a própria justiça contra o mal que lhe foi feito. Elas controlam o seu ímpeto, elas controlam o seu coração. Não se trata, então, mansidão, de uma passividade ou um aspecto sentimental, mas de um controle. Veja o que é dito sobre Moisés lá em Números, capítulo 12, verso 3. diz assim, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Observem a vida de Moisés. Moisés viu um irmão israelita, hebreu seu, sendo machucado, molestado, e ele foi tomado de ira e ele reagiu e ele matou aquela pessoa. Moisés confrontou o faraó. Moisés chegou a um ponto quando a água não saiu da pedra, ele então bateu com o cajado na pedra. Moisés repreendeu o povo, mas Moisés era tido como um homem manso, um homem mais manso que havia sobre a face da terra. É possível você sim se irar, é possível você ter condições de reagir, é possível você se indignar. Isso não é mal, não existe mal nisso. Jesus mesmo disse, irai-vos, mas não pequeis, não deixais o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, domine a sua ira até o final do dia, domine a sua ira de forma imediata, para que ela não tome proporções maiores. Isso é mansidão. Mansidão é a capacidade de se indignar, de se irar, de reagir, de não aceitar, de falar, de se expressar, sem se invingar, sem devolver o mal e nem extrapolar a ira de maneira que você acabe fazendo, ou perdendo o controle e a razão da situação. A mansidão é a suavidade dos fortes, é ter sua força sobre o controle de Cristo, não sobre o seu controle. Porque é interessante que quando o animal era amansado, era por alguém que ele era amansado. Nosso coração também quando ele é amansado. É pelo Espírito Santo que o é. É o Espírito do Senhor que amansa o nosso coração, é o Espírito do Senhor que acalma a nossa alma, é o Espírito do Senhor que tranquiliza e nos dá a paz. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais. que tem crescido em nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau,